Seja muito bem-vindo ao Scale, o podcast pra você que é um líder, que quer crescer o seu negócio. Eu sou Marcelo Pimenta, sócio da Startse, e eu tô aqui hoje com nada mais, nada menos do que o maior especialista em marketing de conteúdo do Brasil, Paulo Cuenca. Tudo bem, meu amigo? Até vou bater pra mim mesmo, que eu gostei dessa introdução. Eu queria que todo lugar que eu entrasse me apresentassem assim. Um negócio meio, pô, sério assim, né? Tipo, o cara fica até meio... Entrando no ringue. Legal, cara. Obrigado aí pelo seu tempo, por dividir aqui com a gente esse bate-papo. Eu quero trocar uma ideia aqui sobre crescimento, sobre como é que você enxerga aí, principalmente essas transformações que estão acontecendo, porque eu sei que te admiro muito, te conheço aí, desde o Hotmart Fire Festival 2019. Você fez uma palestra lá uma vez e achei cara demais. Eu e minha esposa, a gente tava sentado lá e falou, cara, que cara bacana e tal. Então é uma honra ter você aqui no nosso episódio de hoje. Paulo, explica aí pro pessoal o que você faz, basicamente, como é que funcionam os seus negócios, por favor. Eu faço muitas coisas, mas se eu fosse resumir o que eu faço, eu transformo o conteúdo em dinheiro. Eu entendi como eu comecei. Eu comecei com um comerciante lá atrás, mas quando eu fui pro digital, comecei no YouTube em 2011, eu entendi que o que eu tinha ali de valor das pessoas, fazendo entretenimento, infotenimento, informação com entretenimento, na época era a confeitaria francesa, o nicho do nicho do nicho, o que valia de verdade era atenção. E se eu tenho atenção, eu consigo direcionar essa atenção pra qualquer lugar que eu queira. Então, a gente vê muita gente gastando dinheiro em muitas frentes diferentes, muitos canais de distribuição, e a gente tem que lembrar que o conteúdo, contação de histórias, envolvimento das pessoas numa narrativa, é o que fez a humanidade ser a humanidade. E isso não é moda, isso não é passageiro, isso não é uma paleteria mexicana, que vai aparecer e sumir, a gente vai continuar se conectando através de conteúdo, como sempre foi. Então, eu uso o conteúdo pra faturar mais, pra crescer os meus negócios. E aí, nessa frente, eu tenho várias áreas. Eu tenho um negócio no ramo de finanças, de educação, de marketing, de sex shop, já tive de moda, cosméticos. Então, tem várias frentes onde a gente vai usando o conteúdo pra diminuir o custo de aquisição de cliente. Tá, boa. Vamos, a gente vai falar bastante aqui sobre conteúdo. Quero bastante entender a sua visão. E o que você acha que tá acontecendo hoje no mundo, nesse mundo novo de chat GPT, de guerra na Ucrânia, de muitas transformações que a gente tá vivenciando agora? Como é que você enxerga até o conteúdo e o marketing, de forma geral, no meio de tudo isso? Especificamente, inteligência artificial, que eu acho que é a coisa que tá mais sendo falada agora, eu não acho que dá ré também, inteligência artificial. É aquela coisa de sequestro de narrativa também. Inteligência artificial, ela já tava sendo usada, por exemplo, pelo CapCut, pra você fazer edições que... Eu vim do cinema. Quando eu comecei a editar, pra você fazer um recorte de uma pessoa, você tinha que fazer frame a frame, isso demorava um dia inteiro pra fazer uma cena de 10 segundos. O CapCut já tem ali quase dois anos, você aperta remover background num vídeo, ele tira aquilo inteiro. Então, eu ainda enxergo muito inteligência artificial como um copiloto. Aliás, como várias marcas estão usando essa sigla, Copilot, que é um assistente em esteroides na sua produção de conteúdo. Ainda, a gente não chegou no ponto onde tem a capacidade estilística e de autoralidade que você vai olhar pra uma coisa e falar assim, ah, isso daqui... Daí você vai parar de chamar chat GPT, né? Isso daqui é a Rosana, que é um robô. Entende? A Rosana escreve bem demais. A gente ainda tá na fase do mundo aberto e da pesquisa e da curiosidade. Mas eu só acho que inteligência artificial um dia vai substituir, né, conteúdo de fato ser humano quando você tiver personalidades dentro de cada uma das inteligências artificiais de fato. Com traços estilísticos específicos, com crenças específicas. O que é um ser humano? Ser humano é um universo específico de crenças e valores que comandam a ação dele, que fazem ele falar de um jeito, escrever de um jeito, se comunicar, se relacionar de um jeito específico. A inteligência artificial ainda não é ultrapersonalizada. Quando ela se ultrapersonalizar, ela não é de ninguém, ela é dela própria. Aí a gente tem um autor. E você acha que a gente vai chegar nesse momento? Talvez. E hoje, me fala uma coisa assim, o que você pensa em relação a... Você falou sobre a autoralidade, né? Essa é uma das coisas que eu tenho pensado, assim. Hoje, o ChatGPT e as suas devidas variações, porque hoje estão surgindo várias empresas que estão criando soluções e tal. É uma por dia. Uma por dia, praticamente, né? Mas você acha que hoje ela é um aliado da produção de conteúdo? Por exemplo, eu sou um produtor de conteúdo aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas ele me dá um boost de produtividade, de fato, ou você acha que é um negócio que, puta, isso aqui pode prejudicar a autenticidade do conteúdo? Não, ele dá um boost. O grande lance é que você vai saber usar essas ferramentas de inteligência artificial o quanto mais você também tiver de informações do seu lado. O erro da inteligência artificial é você achar que vai resolver a vida pra você. O texto vai ser um texto genérico que vai voltar, a criação vai ser genérica. Então, o que a gente tem que fazer com a inteligência artificial é a coisa mais difícil. Não é saber das respostas, é saber o que perguntar. Você sabendo o que perguntar, você vai ter respostas que vão chegar mais próximo da onde você quer chegar, certo? Então, você tá sem ideia pra alguma área. Se você não tem ideia das dores de verdade, das necessidades do seu público-alvo, tanto faz o que vão te responder, porque vai ser uma resposta muito genérica. Se eu pergunto pro chat de EPT quais são as necessidades da pessoa que compra o primeiro apartamento, mas qual o primeiro apartamento? Quais são as características comportamentais dessa pessoa? Ela é casada? Tem filho? Mora num centro urbano? Qual que é a profissão? O que essa pessoa gosta de fazer como hobby? Ela precisa estar perto de padaria? Ela pega carro? Não pega? Pega Uber? Então, quer dizer, daí eu dou respostas gerais. Sendo que o mundo, ele tá ultra-fragmentado. Quando você me perguntou o que tá acontecendo no mundo, é uma ultra-fragmentação de tudo. Que, inclusive, mudou a utilização de persona, público-alvo. Como que a gente pensa com quem que a gente tá falando? Porque quando a gente pensa na criação de público-alvo e segmentação, que foi feita metade do século passado, a gente tá falando que você tinha cinco estilos de vida. Sim. A pessoa tinha seis hobbies disponíveis, cinco empregos disponíveis, a TV passava dez programas ali, e as pessoas eram uma mistura mais simples que a mistura das placas de trânsito de carro. Tinha menos fatores ali. Hoje em dia, cara, você pode fazer esgrima, ao mesmo tempo ser day trader, e daí você não é casado, só que tem filho. Você tem um hábito de dormir todo dia às quatro da manhã, mas faz yoga. É muito difícil você pegar por interesses e tentar segmentar que nem era segmentado. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, inclusive da inteligência artificial, de conseguir comunicar de fato e com a identificação necessária com o público. porque ela não tem o grau de granularidade. Ela ainda é um... Ó, vou falar com grandes áreas. Ela tá falando com grandes áreas. Uma vez, se eu não me engano, você postou alguma coisa sobre a questão da persona, não foi? Tipo, não sei se... Acho que você não gosta de personas. Eu falo foda-se a persona. Boa. Quando eu vi aquilo, eu falei... Eu também. Eu tenho muito o conceito de... Poxa, existe uma massa de dados, um público que tem certas características similares pra gente poder vender pra elas, mas a persona em si... Cara, você nunca, enquanto uma marca, vai conseguir chegar naquele nível de especificidade que essa tal persona que criaram no passado, ela deveria se conectar com a marca, alguma coisa assim. Quando você fala sobre conteúdo... Eu transformo conteúdo em dinheiro. Como é que funciona isso na prática? O cara que tá escutando a gente aqui, poxa, ele é um líder, tá lá, ele cuida da empresa dele. Muitas vezes o cara tá fazendo aquele conteúdo até papai e mamãe, que não gera resultado nenhum. Ele fala... E na sua visão, assim, como é que o cara pode virar a chave? Como é que ele transforma o conteúdo em dinheiro? É você começar... O primeiro passo é você mudar duas coisas na sua cabeça. Primeiro, entender que a gente já tem uma relação com conteúdo, não um conteúdo orgânico, mas um conteúdo que vira dinheiro. Você pega... As pessoas começaram a fumar cada vez mais porque Hollywood colocou como glamuroso você fumar há 80 anos atrás. E daí fez gerações de fumantes relacionando aquilo ali a uma experiência glamurosa. Você passa em frente a uma vitrine numa Macy's em Nova York, ela conta uma história. Essa história na vitrine vai fazer você sentir alguma coisa. As cores estão usando no manequim, nas datas festivas, né? Daí tem a Páscoa, daí tem a Coelhinho, tem etc. Aquilo lá te encanta, te envolve, faz você entrar na loja. Quando você vê um banner, pode ser uma peça de interrupção, como muita gente fala, marketing de interrupção, ou um filme de 30 segundos na TV, mas se não tem um roteiro, se não tem uma história, ou seja, se não tem conteúdo, você não presta atenção. A gente vive no ano 2023, depois de Cristo, depois de uma história. A gente mede o nosso tempo através de conteúdo. O nosso referencial é um personagem, uma pessoa. Então, essa é a primeira coisa que a pessoa tem que ter na cabeça. Parece uma coisa de artista, e às vezes tem esse bigode, parece muito louco, e fala, ah, mas conteúdo vira dinheiro, meu amigo. Sempre virou? Sempre conteúdo virou dinheiro. Sempre conteúdo ajuda na conversão. A gente fala muito em venda, mas qualquer tipo de conversão, vender uma ideia, vender um sentimento, vender um produto, vender um serviço. E a segunda coisa, pra você começar a entender conteúdo virar dinheiro, é você ter a capacidade de não fazer dessa maneira romântica. Porque, de novo, conteúdo é uma parada que quem é criativo faz. A partir do momento que você pega o conteúdo e começa a trabalhar com dados, que nem a gente faz com várias áreas de venda, poxa, eu vou fazer uma estratégia que vai fazer essa, essa e ação, vou gastar tanto tempo, preciso de alocação de equipe, de equipamento pra isso daqui, vai custar tanto. O que é que eu espero em reconhecimento de marca, em conexão com os meus seguidores, aumento de nível de consciência e vendas? Ou, pelo menos, empurrar até as vendas? Porque daí para de ser uma coisa que parece meio de artista e de influenciador e passa a ser metrificável. Eu acho que o que o empresário tem medo é porque ele não metrifica. Quando você passa a metrificar uma situação, você passa a ter controle sobre ela. Você passa a ter projeções sobre ela. Ah, porque o algoritmo ele muda e daí eu não tenho previsibilidade. Ué, mas quem faz campanha publicitária o preço do lead vai aumentando, você não tá reclamando? A variação de uma estrutura que é baseada em leilão, que já é, per se, variável, acontece hoje em dia em todos os esforços que a gente coloca na nossa comunicação, pelo menos em geral. Você tem um preço dinâmico. Então, o algoritmo na entrega de conteúdo é como se fosse o preço dinâmico dentro do conteúdo. E olha só, né? O que você tá trazendo aqui, cara, é foda. O cara que tá pegando esse insight, com o conteúdo você consegue reduzir caque. Total. Concorda? Você consegue... Quando você tá me falando sobre conteúdo e eu percebo aqui pela sua comunicação, muitas vezes isso se confunde com o copyrighting tradicional daquele modelo americano, que é de resposta direta. Texto persuasivo direto. Mas você não segue muito essa linha, certo? Você segue a linha do storytelling. Exatamente. E como é que você atrai a atenção desse cara que é o público? Tem algum tipo de, sei lá, de gancho, de estrutura que você costuma usar pra... Mas veja, falar uma coisa sobre o copyrighting. Quando você pega o copyrighter americano clássico, Mad Men, Madison Avenue, etc. Esses caras sabiam contar história. Eles tinham o poder de ter um discurso persuasivo numa condensação absoluta de significado e de simbologia. Esses caras tinham muita referência. Quando você pega a publicidade, final da década 50, se não me engano, do Fusca, que tava tentando entrar nos Estados Unidos, escrito Pense Pequeno, com o Fusca desse tamanho, com uma folha em branco, tudo com aquele respiro, aquilo ali foi uma revolução. Porque você fala assim, como que os caras estavam falando assim, velho, o que você acha que é ruim, o que você acha que é um defeito, é uma força. Eles estavam falando contra a guerra do Vietnã, eles estavam falando contra a ostentação dos Cadillacs, dos carros rabo de peixe e aquela coisa voluptuosa americana. E daí foi a primeira vez que um carro que tinha sido negado na indústria americana porque era pequeno, parecia ridículo e era feito pelos alemães que tinham acabado de perder a guerra. Então era um baita de um tabu e a gente estava vendo ali o American Way of Life. A entrada de um novo, um novo entrante no mercado americano. Um novo entrante no mercado americano, que era assim, era um absurdo comparado ao estilo de vida americano. E ele tinha falhado para entrar lá. Quando eles falam, pense pequeno e colocam ali, o que eles estão fazendo? Eles estão contando uma história. Que história que eles estão contando? Agora você tem uma identidade para comprar. Ou melhor, você consegue expressar a sua identidade através de um carro. Quem era da contracultura e quem achava um absurdo o American Way of Life, através da compra do Fusca, e não da compra do Fusca, da mensagem pense pequeno, estava fazendo um posicionamento. Contrário àquilo que estava estabelecido. Então o grande lance é quando você pensa no copywriting foda, esse cara, ele é uma capacidade de condensação dos significados e símbolos muito grandes, que é contação de história, isso. Como se fosse um poema. O copywriting hoje de infoproduto é uma cirubotinização da compra. Sacou? Compre, 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 últimas vagas, está acabando, vai lá, tira o escorpião do bolso. O texto persuasivo, ele virou uma sequência de passos para você, ah, se conecte, causa ansiedade na pessoa, um pouco de medo, agora escassez e venda. Saca? Tem algum momento que se você está fazendo toda a trajetória da jornada de compra do cliente, é o último passo de uma chamada para a ação, ainda mais para quem está indeciso. Mas o grande problema do marketing digital é que é só esse texto que vira referência para a venda, inclusive no conteúdo. E o que eu falo não é desse tipo de situação. É como que eu envolvo a pessoa antes numa ideia, num significado, e rede social você posta todo dia, então é a longo prazo. Diferente da publicidade, você tem que condensar em 30 segundos ou em uma página todo esse significado. E olha que doideira na época do Mad Men, quem não assistiu a série ainda assista, o Mad Men, muito interessante sobre a publicidade tradicional americana dos anos 60 ali, o cara tinha um poder de síntese que ele tinha ou um filme de 30 segundos, mas no caso a televisão ainda não estava completamente difundida no mercado americano, mas ele tinha basicamente uma revista, um rádio. Ele tinha muito pouco espaço para contar essa história, então eu admiro muito os caras, por quê? Porque eles conseguiam fazer muito mais com muito menos tempo de exposição àquela mensagem, né? E aquilo era uma coisa incrível. E aí repetição, né? E repetição. E repetição. Por isso a importância de quando você faz conteúdo, você fazer muito conteúdo, porque a repetição importa. É mesmo? É. A gente só aprende qualquer coisa na vida através de repetição. Primeira vez você vai fazer um arroz, você vai fazer o quê? Queimar o arroz. Primeira vez de bicicleta, cai. Você vai uma vez na academia, você não fica forte. Se te der um avião, fala assim, vai ser piloto, você derruba um avião. É através da repetição que você aprende alguma coisa e através da repetição que a pessoa que você quer comunicar, ela entende alguma coisa. Não é à toa, são rituais, né? Não é à toa que você tem missa todo domingo. Porque se eu ficar três domingos sem ir, a palavra começa a se perder. Eu esqueço o que é importante. A repetição é para lembrar as pessoas o que é importante na vida delas. E o conteúdo tem essa função também, de ficar martelando na cabeça das pessoas. a mesma informação por ângulos diferentes. E existe uma rotina, um framework que você segue para conseguir manter essa repetição decentemente, com alta qualidade? Tem algum tipo de dica que você dá para o pessoal nesse sentido? Tenho. Primeiro, aceite que seu conteúdo é ruim, se você não tem resultado. E depois, não procure que ele seja bom. Eu costumo dizer que quantidade é melhor do que qualidade. Ah, é? É. Porque é o que eu acabei de falar sobre academia. A quantidade é o que faz levar a qualidade. Muito empresário, muita marca, tem medo de fazer conteúdo porque eles pegam várias agências que acabam fazendo uma comunicação mais institucional, como se fossem flyers. É como se fossem uma comunicação de banner de site no Instagram todos os dias. Só que lá não conecta com ninguém. O cara está na rede social para se conectar, ouvir histórias, se envolver. E aí, não dá certo. E daí, mas tem que fazer um conteúdo, tem que aparecer. Só que o cara, ele fala assim, ah, eu tenho que fazer o melhor conteúdo da minha vida. E daí, as pessoas ficam falando, tem que ser conteúdo de qualidade, conteúdo de qualidade, a romantização da criação de conteúdo. E daí, o que o cara faz? Ele nunca posta. Ele tem medo. Porque quando? o que é um conteúdo de qualidade? Qualquer conteúdo tem que ser postado a qualquer momento, porque assim, você cria casca, certo? É, só que mais do que isso. Quanto mais eu posto, e aí é bem a sua área. O que eu tenho? Mais dados. Através da minha base de dados, de um mês postando todo dia, eu tenho 30 inputs de dados para começar a tomar decisão. E daí, as pessoas falam assim, ah, só teve 20 de alcance. Beleza, só que sua média é 10. Você começa a ver isso. Sua média é 10. Por que você teve um que teve 200% de sucesso ao invés do outro? Ou seja, ali tem algum modelo que você pode entender. Se você faz 30 perguntas, você vai ter 30 respostas. Você vai pegar a mediana disso, vai começar a trabalhar. Então, comece fazendo conteúdo ruim, porque você vai ficar sem a pressão e sem a paranoia dos dados. Depois de um mês, a primeira vez, depois de um mês, você olha seus dados. Você fala, o que eu tenho de dado aqui? E aí, você começa a afinar sua comunicação e trabalhar. Logicamente que conteúdo, para quem não tem habilidade nenhuma, que é a maior parte dos casos, é um trabalho a médio prazo. Você vai começar a dar resultado ali depois de 3, 4 meses, sabendo muito bem o que você está fazendo. mais disposto a começar com conteúdo ruim. Mas e se você fosse hoje um... Vamos pensar que eu sou um líder que tem uma equipe de marketing de forma geral. Seria melhor ele aprender ou seria melhor ele contratar pessoas que tenham essas habilidades na sua visão? Faria as duas coisas. Ao mesmo tempo? É. Tem muita gente que faz comigo. Eu tenho... Em 2020, eu lancei um curso que revolucionou, marketing de conteúdo. E naquele momento, o que aconteceu? começou a comprar muito empresário. Ah, é? É. A maior parte do meu público é empresário. E aí, o que é engraçado, porque daí eles começam a dar certo, só que o cara perde... Não consegue mais fazer porque ele não tem mais tempo. Começa a vender mais, a empresa cresce, o cara vai deixando aquela parte, sendo que aquela parte foi a que trouxe mais público. E que é a coisa mais importante naquele momento pra ele, possivelmente. Exatamente. Porque é um canal de alcance muito poderoso em relação a outras ferramentas. E daí, o que é que começou a acontecer? Nas próximas turmas, começou a colocar equipe de marketing pra fazer. E daí, já tem turma que entra o dono da empresa, a dona da empresa e alguém da equipe de marketing. Por quê? Porque como é um trabalho de cocriação, eu tenho minha equipe hoje em dia. Hoje em dia, o conteúdo de feed, eu praticamente não coloco a mão que nem eu colocava. Só que eu faço stories praticamente todo dia. Eu faço lives, que é da onde derivam os outros conteúdos, inclusive. Então, não existe só a minha equipe de marketing vai fazer. Quando você está em alguma rede social, você, de alguma maneira, como frente da empresa, também vai ser cocriador daquilo. E como é um caráter muito de humanização ou pelo menos uma personalização, uma encarnação da marca, eu costumo falar, você não pode simplesmente terceirizar pra quem ainda também não tem expertise e falar, eu não tenho responsabilidade disso. é corresponsável, assim como o dono de empresa tem que ter noções básicas de contabilidade. Assim como ele tem que ter noções básicas se ele vai ser uma SA, uma LTDA, o que ele vai ser. Assim como ele tem que ter noções básicas de algumas áreas-chave da empresa dele e principalmente marketing e vendas, porque é o que faz a empresa crescer. Sem caixa, sem público, você não tem nenhuma outra área na empresa. Então, pra mim, essas são as áreas que são as áreas-chave que você pode até deixar bagunçado por um tempo o resto da empresa, mas se você deixa bagunçado vendo, você não tem empresa. Sim. E você acredita em posicionamento, diferenciação? Totalmente. Totalmente? Totalmente. Se a gente fosse um pouco mais a fundo aqui, esse cara, essas pessoas que estão hoje, sei lá, essas marcas que estão aí produzindo conteúdo e tentando vender alguma coisa, ele olha pros concorrentes e ele fala, poxa, tá todo mundo fazendo alguma coisa, mas na sua visão, tem alguma chavinha que ele consegue virar pra se diferenciar? Tem, em geral é no negócio e é que as pessoas erram. Como é que eu vou fazer uma comunicação com um posicionamento diferente, se o meu produto ou meu serviço ele não tem posicionamento diferente? Então começa no produto. Começa sempre no produto. Esse que é o grande erro. Tem gente que fala assim, todo dia, Paulo, como eu faço o diferente? Fala, sua empresa é diferente no quê? E o diferente, eu costumo mudar esses exemplos. Então, falando muito de empresa, poeta, a gente tá na época da empresa poeta, velho, já faz isso faz tempo, você só consegue vender benefício funcional e atributos se você é o maior do mercado ou se você é muito massivo. Acabou essa parada aí. Você é a Amazon? Não. Então, vamos conversar aqui de outra maneira. Vamos entender o nosso tamanho e começar a falar. Isso é empresa poeta, então? Eu acho que é empresa desde que a gente começou a trabalhar na publicidade, a compra de significado e de identidade, não de marca. Ninguém compra a marca. Quando você compra uma Montblanc, você tá comprando o quê? Ah, um lifestyle. Você tá comprando uma celebração de um momento específico na sua vida. Momento de vitória. Momento de vitória. Você dá quando você vai, alguém vai assinar um contrato bom, quando um filho entra na faculdade, quando termina a faculdade. Você compra a Bic pra quê? Sei lá, o dia a dia, né? Pra você ver qualquer coisa. Posicionamento. Estou sempre disponível, eu não sou uma caneta, sou uma celebração. Então, quer dizer, não tem como você ficar vendendo, ah, eu também sou uma caneta. Foda-se, eu já tenho a Bic. Por que eu preciso de outra caneta? Então, o que você está vendendo? Que ritual que você está ajudando as pessoas a celebrarem? As marcas têm que começar a entender que elas são uma arma pro cliente delas chegar em algum lugar. Elas não são o fim. E quando você tira da cabeça que elas são o fim, eu não tô comprando uma TV. Eu tô comprando um cenário, aqui no caso. na Copa, eu não compro uma TV, eu compro uma celebração com meus amigos pra ver a Copa. A gente não compra o produto, a gente compra a experiência que o produto vai dar pra gente. E daí as pessoas falam, Paulo, mas eu vendo pastel. Porra, eu não como pastel porque eu tô com fome. Se eu tô com fome, eu como um PF. Eu como um pastel porque eu tô num momento de indulgência. É um dia cansado que eu tive e eu quero me... Eu mereço. Eu como um pastel, eu estudava na FAP, tinha o pastel da Maria ali na frente no Paquembu pra fazer a resenha com os amigos. Então, o que ela tá vendendo ali é descontração, não é pastel. O pastel é só uma mídia pra gente surfar em cima dela e fazer outra coisa na nossa vida. e todos os produtos e serviços são exatamente a mesma coisa. Quem não faz isso, morre. Demais, cara. Eu concordo totalmente com isso. Eu tenho estudado bastante sobre posicionamento ultimamente. Acho que é muito dessa questão de como é que você ocupa um lugar na cabeça desse seu possível cliente que ainda nem te conhece, provavelmente, de uma forma que te diferencia de toda a massa. Isso, cara, tá no negócio, tá no produto. Tá no negócio. E aí a comunicação, e aí que começa a ficar mais bonito. A comunicação vai ser um eco dessa parada. Fica natural, né? Lógico. Porque a gente não tem dúvida do que falar. Você pode ter, às vezes, dúvida de como mostrar tecnicamente porque você não tem ali uma habilidade ainda, você tá começando a estudar. Poxa, mas eu sei que a minha empresa ela vende, vou estar vendo a Montblanc, ela vende celebração. Não vai ter foto do pack da caneta da Montblanc e não vai ter... Chegaram as novas cargas, escrevem três vezes mais. Porque quem tá comprando ali não é movido à praticidade. É movida a emoção. Então, vai colocar o quê? O momento do nascimento de um filho. E daí você pode fazer, talvez, uma editoria de festa e de celebração. O que vem junto com uma celebração? Vem um champanhe? Vem um bolo? Vem um carbonara? E daí você começa a entender que se você começa a vender o benefício emocional, você começa a entender as editorias em volta. daquela emoção. Você começa a pensar em emoção e comportamento humano e não em atributo nem benefício funcional, que é o grande erro da maioria das pessoas que fica parecendo flyer na comunicação. E aí isso não traz resultado algum para ninguém. Traz, perde dinheiro. E aí é muito perverso, Marcelo, porque daí, sabe o que ele fala? Ah, eu vou colocar dinheiro em tráfego. Dinheiro em cima de uma coisa ruim não deixa ela boa. E daí a pessoa gasta dinheiro também. Você só amplifica o cocô. Você amplifica a merda. Você colocar a merda num outdoor não vai melhorar o cheiro dela. Não vai. Você vai ficar maior. E por isso que eu sou muito fã para quem está começando, quando você e quer usar o tráfego, eu acho que esses dois mundos eles coexistem. Sim. você entender o que performa em cada objetivo. Ah, eu tenho um tipo de editoria para crescimento, uma para engajamento, uma para vendas. Poxa, eu quero mais venda? Eu vou colocar dinheiro na que trouxe mais venda. E daí talvez fazer um público lookalike. Sim. Eu quero mais seguidores? Eu vejo quais publicações me trouxeram mais seguidores. Eu espero performar uns dois dias o meu conteúdo orgânico para analisar onde que eu coloco dinheiro ou ter insights dali para fazer outras peças, outros criativos para usar em outras redes sociais para atrair lead. Você separa as suas editorias com diferentes objetivos então? Totalmente. Legal. Totalmente. Porque isso não causa frustração. Você faz um post muito foda de história de origem, que é uma das coisas que tem no branding primitivo, para trazer os porquês e as conexões da galera. E aí a galera fala assim, ah, mas não me trouxe tanto alcance. Mas não era para trazer alcance. É para você alimentar a sua base mais fiel e relembrar ela do porquê que ela te segue. criar identificação. É um exercício de branding quando você faz isso. Então, cada coisa que você faz tem um objetivo, assim como no tráfego. Você tem campanha de reconhecimento de marca, de conversão. E é isso que eu falo que é o erro, o grande erro das marcas empresárias. Por que vocês não passam a tratar conteúdo como métrica, objetivos específicos para vocês perderem a ansiedade, inclusive de saber analisar o que é ir bem e o que é ir mal? E aí, está gostando do episódio de hoje? Bom, se você é empresário ou executivo, eu tenho um convite para te fazer. Nós aqui da Starts University lançamos o melhor programa do Brasil sobre escala de negócios. A gente sabe que não é muito fácil crescer as nossas operações com as melhores práticas do mundo e para isso a gente envelopou nesse produto online que você pode ter acesso imediatamente chamado Scale, Growth and Sales Acceleration com os melhores professores do mundo para poderem te ajudar e mostrarem com cases práticos o que aconteceu na empresa deles para que essas empresas pudessem escalar de maneira dramática e consistente ao longo dos últimos anos. Professores como Sean Ellis, o pai do Growth Hacking, Aaron Ross, o pai da receita previsível no mundo vão ser alguns dos seus mentores nesse programa. Então se você estiver interessado clica no link que está aparecendo aqui nessa tela ou então apresente o seu smartphone para esse QR Code e tenha acesso com uma condição exclusiva para você que está aqui assistindo a esse episódio do nosso Scale Podcast. Não deixe de aproveitar essa condição especial. Bora então continuar aqui no nosso episódio de hoje que está imperdível. Cara, eu tenho uma percepção assim, não sei, talvez é uma percepção pessoal, não sei se você concorda, mas parece que fazer branding custa caro. Fazer branding é um papo muito de marca que já está estabelecida, certo? Igual a gente está falando da Montblanc, da Apple e várias outras marcas. Mas quando as empresas estão começando, elas estão vendendo almoço para comprar a janta e elas estão investindo muito em performance em pô, cara, que custo de aquisição, aquela coisa toda. Mas você acha que ainda faz sentido essa visão para alguém que está começando a pensar só no hard sell ou já dá para você pensar em uma estrutura que mais tarde vai ser o tal do branding que vai acontecer ali no crescimento dessa marca? Eu acho que assim, o hard sell de conversão, ele funciona para começo de marca onde a oferta é resistível, ele é o primeiro no mercado, ele tem uma solução única, ele tem alguma coisa que é muito desejada e você já tem um fundo de funil muito pronto ali. na jornada do cliente já tem um nível de consciência muito grande ou ele quer experimentar aquilo, que é assim, é quase nenhuma empresa do mundo que abriu e está nesse momento. Tipo, já sei, tive uma ideia, as pessoas agora querem um smash burger, não querem, você vai ter que trabalhar ou a percepção de valor disso daí. Então, existe muita frustração porque existe muita promessa que esse hard sell vai dar certo, acontece que acaba não dando certo, esse nível de conversão você tem que diminuir sua margem, aumenta o caco, você começa a faturar mas não necessariamente a lucrar e daí você fica o tempo todo, você vai passando sua empresa aflito porque você não sai desse lugar e daí continua falando ah, branding é besteira, branding é besteira. E mesmo se você tiver esse espaço de mercado de muita dor e desejo e você tiver uma solução única e conseguir comunicar isso colocando dinheiro, fazendo um hard sell, você também esgota rápido essa quantidade de pessoas. É porque você tem um limite ali. Você bate num teto do público que está pronto e aí o que você tem que fazer? reconhecimento de marca, alcançar a gente, trabalhar branding. Não tem outro jeito. Você precisa de novos fiéis. É o tempo todo você precisa aumentar o rebanho. Esse que é o problema de empresa. O grande lance de você fazer branding é tirar esse monstro que você precisa da identidade visual de um McDonald's. É tirar esse monstro que você precisa de absolutamente tudo perfeito. A gente está numa época que as pessoas gostam de ver evolução de empresa. Elas gostam de ver construção de negócios também. E o branding ele tem muito menos a ver só com os ícones com acabamento industrial e muito mais com a ideia que você coloca dentro da cabeça. O sentimento que a pessoa tem da marca antes dele comprar a marca e que você consiga direcionar essa narrativa. Quando você faz esse trabalho via conteúdo, o custo é próximo de zero. É um custo de produção de peças de conteúdo sem colocar tráfego durante cinco meses. Imagina, você fica fazendo cinco meses um trabalho de construção de marca até você ter uns cinco mil inscritos. Nem estou falando muito. Uns cinco mil inscritos. Porque esses caras eles começam a ser advogados da marca. Qual que é o preço de uma parada dessa? Mil fãs fiéis. Dois mil fãs fiéis. Essas pessoas vão passando. Vão passando informação. Vão passando a bola para as outras pessoas. E aí a sua marca ela começa a ter um espírito, uma alma e não uma empresa sem alma. Daí, de novo, a beleza do branding é que você vê de identidade. E isso é um valor de mercado que as pessoas têm dificuldade de entender. Que o branding você não perde o valor que você construiu depois que você constrói. Ele pode demorar um pouco mais? Pode. Enquanto isso, soca no hard sell. Faz fundo de funil e faz conteúdo topo de funil para atrair gente. Mas ao mesmo tempo, em paralelo, vai construindo sua identidade de marca através de conteúdo para se conectar com as outras pessoas porque a conta fecha. E fecha mais do que qualquer outra conta. Então esse executivo ele tem que pensar nesse investimento de longo prazo. É como se ele estivesse investindo ali em uma carteira de ações que vai pagar dividendos lá no final do período. E tem que ser, né? Porque se você é empresário e você trabalha que nem day trader, eu pediria para você começar a ser buy and hold. Eu estou comprado na minha empresa. Foda. É bem por aí. E falando assim dos executivos em si, eu tenho visto um movimento muito grande daquele influenciador executivo que é o porta-voz da empresa ali e tudo mais. Na sua visão, esse executivo ele deveria focar em... E eu acho que você manja muito desse tipo de assunto, por isso que eu estou te perguntando. Mas ele deveria ficar mais por trás do negócio e fazer a marca dele criar um certo contexto de humanização, ou seja, humanizar a marca assim como a Magalu tem feito ali ou você acha que ele enquanto ser humano deveria começar a aparecer mais? Seja o CEO, sejam os diretores, vários porta-vozes daquela marca falando pela marca junto, isso pode ajudar muito nessa estrutura de branding e comunicação? Pode. Pode. Seria por esse caminho? Não necessariamente. O que eu gosto de conteúdo é que não tem ou é isso ou é aquilo. Tem algumas coisas que é ruim fazer, mas as coisas boas de serem feitas tem muita variação porque depende muito da realidade de cada empresa. Então, por exemplo, tem uma técnica que eu gosto muito, você tem um perfil institucional da empresa. Pensando em empresa já mais institucionalizada, maior, um pouco mais parruda, faturamento já algumas dezenas de milhões e daí já tem muito colaborador, etc. E sempre uma imagem que foi protegida. Do nada apareceu o cara lá e falou assim eu sou o João, dono da empresa, tal, nos stories, vai... Talvez vai chocar os funcionários, os diretores, etc. Não precisa fazer isso. Você usa o seu perfil pessoal. É uma estratégia que o seu... E os sócios, os diretores, o perfil pessoal serve como topo meio de funil, ou seja, a pessoa vai falar de um grande tema principal que tem a ver com o empreendedorismo, com o negócio da empresa dela, vai colocar ali 10, 15% de inputs da vida dela que ela recorta. se você faz 3 minutos stories no dia, 10% é 30 segundos. Não é uma exposição da sua vida. Ninguém está te filmando, você que escolhe o que você filma. É ridículo, né? Então você pode editar. Sim. Então você edita, né? Como você quer ser percebido. Pra quê? Pra trazer uma conexão, uma humanização também. E é bom que seja real, mas é um recorte do real, porque você tem que sustentar, né? Uma vez que você foi pra frente da câmera, você tem que sustentar. E aí, sempre que você for aprofundar um assunto ou falar da solução, você manda pro perfil da sua empresa. Ah, entendi. Que pode ter o hard sell. Entendi. Só que vai funcionar muito melhor você tendo o soft sell, né? Uma coisa mais conversacional no perfil pessoal. Então você pode fazer essa estrutura e daí independe de ser um sócio, dois sócios, três sócios, funciona bem, porque é todo mundo levando pro mesmo lugar. Ou você pode também fazer se uma empresa tem uma pessoa que de fato é muito comunicadora e gosta disso. É uma pessoa que ela sempre na empresa ela abre os eventos. Sabe? O fundador que é o fundador. E cara, tem muito esse perfil de fundador, né? O fundador é um cara que vende sonhos, cara. Sim. O fundador ele chama uma galera e fala, véi, eu não tenho dinheiro, tô todo fodido, vocês vão ser mal pagos, vamos junto. E a gente vai ver o que vai acontecer? Vamos. É um cara que já vendeu um sonho. Então aproveita essa capacidade de encantar as pessoas, você fez gente largar às vezes outro emprego, uma estabilidade, etc. Falou, velho, você é muito maluco como eu também sou, vou junto com você. E fala essas coisas na frente da câmera. Porque ele vai atrair até outras pessoas que não necessariamente os funcionários. Vai atrair talento inclusive pra empresa se ele precisar crescer. Você fala assim, velho, eu quero trabalhar com esse cara. Você atrai tudo que tem a ver e que as pessoas se identificam com a sua marca e com o seu sonho. Inclusive o consumidor querendo comprar identidade através da sua marca. E aí quando você faz isso, o ideal é ter uma pessoa. Porque daí se você entra outra, a pessoa é a outra mais fraca, tem outro estilo, a gente segue um perfil, principalmente quando tem um ser humano na frente. Mesmo que seja o logo da empresa, uma pessoa representa, e ela tá sempre nos stories, e às vezes no feed ela aparece. Quando a outra pessoa representa, eu sigo a vibe dela. Ela que coloca essa ambientação na empresa toda, esse sentimento na empresa toda, ajuda a expandir isso. Se eu coloco uma outra pessoa que tem uma outra energia, um outro estilo, uma outra personalidade, você tem uma quebra muito grande. E daí pode ser que quando a pessoa A, o fundador, apareça ali falando, você tem um alcance bom, quando a pessoa B aparece, o alcance cai, e você começa a frustrar a sua comunidade, ela começa a se desintegrar. Então quando você tem mais de uma pessoa, eu faria perfis separados que levam pro institucional. Se você tem um fundador muito forte, ou um diretor muito forte, que tá comprado na empresa, colocaria como a única pessoa falando ali pela empresa. O front face, no caso, da empresa. Da empresa. O que aparece nos canais oficiais da empresa. Canais oficiais da empresa. Cara, legal. Cara, como a gente tem um exemplo do cara mais maluco e narcisista. Não tô falando pra fazer isso, que faz isso. Elon Musk. Sim. Ele é o grande porta-voz. Ele é o grande De suas empresas, no caso. De suas empresas. Não só de uma. Cara, isso é muito louco. De várias empresas, no caso. Ele abre a boca, olha só, ele abre a boca e faz um CTA pra SpaceX. Aí ele abre a boca e faz o CTA pro Twitter. Abre a boca... Até pro Dodge Coin. Hã? Até pro Dodge Coin ele faz. Até pro Dodge Coin. Até pra coisa que nem é dele. É Shiba Coin, não foi Shiba. Não, acho que foi Dodge. Não, é... Ele tem um grande poder de movimentação. Eu acho um bom exemplo pra gente entender o que é o poder de influência de um fundador que acredita e alucinado nas próprias ideias. E aí muita gente fala do influenciador, que o influenciador é uma parada de agora. Por isso que até antes da gente começasse perguntou se eu gostava do influenciador. Eu falei, ah, não é que eu não gosto ou desgosto. Eu não acho que diz muita coisa. Porque o influenciador ele sempre existiu. Só que os canais de comunicação eram outros. Você pega o Steve Jobs e ele era um baita influenciador no Vale do Silício quando ele tava vivo. Ele dava entrevistas nos melhores jornais, nas televisões, fazia aqueles anúncios com a golinha alta sempre com o fundo branco. Ele tinha um branding inclusive da própria persona que ele construiu ali. Será que era pensado aqui? Totalmente. Um cara obcecado com detalhe como aquele. É, né? Nossa. Ele devia pensar se tava um fiozinho fora, a golinha, não sei o que. Você pega o Ford, com certeza, Rockefeller, influenciadores da época, movimentavam, e festas, e tem uma sala de eventos em Nova York. Então você percebe que essa influência que não tem a ver só com o produto, mas sim com conseguir movimentar as pessoas em volta de um produto ou um serviço porque você está vendendo um estado de espírito, não é de agora. Não é nada novo, então. Não é nada novo. O que é novo é que você ter a capacidade de ter o seu próprio canal de distribuição. E isso eu acho um milagre. Quando eu vejo um monte de empreendedor ou gente fala assim, ah, eu não sei, eu não quero falar. Eu falo, meu irmão, há 10 anos você tinha que ter assim alguns milhões pra colocar na televisão. Você quer filmar? Alguns milhões pra filmar, porque era película. Daí você tinha que revelar. E daí você tinha que ter uma equipe de 40 pessoas pra fazer isso. Daí você ia distribuir. Hoje em dia você aperta um botão live. Foda, né? É foda. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. E o que você acha que vai acontecer com o mercado dos influenciadores? Qual que é a sua visão pra um curto prazo em relação a, sei lá, ganhar dinheiro, a poder de influência, coisas que estão acontecendo, por exemplo, com a Virginia, que estão vendendo milhões e milhões de reais numa live, mais do que as maiores empresas de cosméticos do Brasil. Como é que é a sua visão sobre isso? Sendo influenciador que hoje, poxa, você também abre uma live lá, você influencia uma porrada de gente, né? São níveis de percepção e de faixas de influenciadores. Quando você pega uma pessoa que nem a Virginia, é uma influenciadora pop, massiva, né? Essas pessoas, elas são muito mais ligadas a um... a um perfil de celebridade. Só que hoje em dia é uma celebridade da internet. Então, o poder de conversão ainda é maior do que uma celebridade. As novas celebridades também estão indo desde cedo pra internet fazendo conteúdo, logo elas também vão ter a mesma capacidade de conversão do que uma Virginia que começou na internet. Porque se você pegar cinco anos atrás, os atores da Globo eles não movimentavam o real na internet, mesmo tendo perfis gigantes. Não podiam, né? Não podiam e vou colocar sem ser ator da Globo. Pessoas que eram grandes na TV, iam pra internet e tinham perfis grandes, como eles não produziam conteúdo, eles eram todos meio blasé, eles não conseguiam tanta conversão, não dava tanto resultado. Dá barulho, mas não dá venda. Hoje em dia isso tá mudando porque os atores são desde o começo agora já entrando na internet e tendo uma presença de fato digital. Ou seja, também construindo um público no digital. Quando você fala blasé é como se ele fosse de plástico, inacessável assim. É, tá numa torre de marfim. Eu sou melhor, eu não tô no mesmo nível que vocês. E o grau de conversão é a capacidade de olhar olho no olho. Você pega a Virginia com tantos milhões, etc, acordando, dançando de pijama, uma música e tal, e pá, o próximo Stories, ela filmando que ela deu um jato de 30 milhões de reais pro marido dela de 25 anos, mas sem fazer pompa. É tipo, é um story, sacou? É tipo, ah, tô muito feliz, olha o presente. como se fosse um ursinho de pelúcia. Mas esse absurdo faz com que as pessoas falem aí, ao mesmo tempo que ela compre isso, ela é tão simples, né? E autêntico, cara. Demais. Você olha aquilo e você fala, cara, beleza. E eu fui encaminhado por aquilo. Eu vi aquilo e falei, cara, que legal. Que coisa legal esse movimento, né? A diferença é eu meter esse, eu tô com uma roupa meio motoqueira meio São Paulo. Se eu coloco um óculos de sol aqui, cruzo a perna, coloco um jato preto atrás de mim. Acabou, você tá... Escrevo, assim, mais um nível alcançado. Eu quero me distanciar da pessoa. Eu não quero estar ali com você. Vai ter gente que vai se conectar? Vai, só que são menos pessoas. Então você tem esses grandes influenciadores que eles têm um apelo muito popular pela simplicidade. Você pode reparar, todos eles são simples, são acessíveis, são olho no olho, etc. O que você tem hoje acontecendo? Você tem uma uma fragmentação do poder de influência. Cada vez menos você vai ter uma quantidade grande de virgínias e mais você tá tendo nesse momento e vai expandir o médico influenciador, o dentista influenciador, a crocheteira influenciadora, a dola influenciadora, o empresário influenciador. Então a influência, ela ficou em em pequenos cohorts, em pequenas segmentações, porque eu começo a entender que se eu quero ir num dentista, que dentista que eu vou achar se ninguém me recomendou, se eu não tenho mais um dentista da família, se eu me dei de cidade, você vai meter no Instagram. Mesmo porque a busca no Instagram e no TikTok tá violentamente maior. 50% brother. Recentemente, né? As pessoas estão descobrindo novos prestadores de serviço por lá, aí você não tá lá, seu concorrente tá lá. Cara, eu não sei como o Google não tá mais preocupado. Deve estar demais, né? Sério, 50% de todas as buscas já são TikTok e Instagram. Daqui a pouco vai ser completamente no chat GPT ali, né? É, o Bing. Eu baixei o Bing depois de quantos anos sem... Eu nem lembrava do Bing. Eu baixei o Microsoft Edge. Sério? É, que tá integrado com o... Tá maravilhosa a experiência. Tá igual o Chrome, assim? Vale a pena. É. Os caras, eles pararam os trabalhos com o metaverse e falaram, gente, vocês têm dois meses, trabalha no Edge, conecta essas paradas aí e se vira, a gente tem que voltar. Largaram tudo, né? Errados não estão. E aí você tem esses micro lugares, né? Hoje em dia, se você... Quando eu tô em Goiânia, eu coloco, eu mostro lá nas minhas aulas, eu coloco advogada. Os primeiros resultados são advogados de Goiânia. Ele já entende que quando eu procuro um serviço, e não necessariamente se eu colocar marketing digital, ele não faz isso. Mas ele já tem uma inteligência quando eu procuro um serviço local, ele já me dá uma pessoa mais bem indexada. Eles já estão trabalhando com SEO. Que legal. Sempre trabalharam com menor intensidade. Eram meio ruins comparado... Ainda são ruins comparado ao YouTube, né? Mas é só o começo, né? Vamos combinar. Exato. E é dinheiro infinito e é uma questão de querer e tempo. Então, ele já começa a me trazer pesquisas relevantes. Que ele não me trazia pesquisas relevantes. E isso faz com que aumente cada vez mais essa atomização da microinfluência. Que a microinfluência, quando eu ouvia... Eu era criador de conteúdo, né? Até 2018, 2019, YouTube. Criador de conteúdo clássico, né? Mais popular. Eu não era micro nichado. Até cinco anos atrás, quando a gente falava de microinfluenciador, era microinfluenciador das coisas clássicas de criador de conteúdo. Beauty, make, moda, viagens. E aí, eles vendiam o fundo de funil deles para empresas. É isso. O influenciador, ele fala sobre um tema grande. Atrai atenção e alguém vai... Atrai atenção. Ele desenvolve um tema tipo make, só que ele não tem um produto. Daí, chega a paiô e falou eu tenho produto, você vende aí? Vendo. O que as marcas fazem? Elas alugam topo de... Elas alugam fundo de funil com o influenciador. Só que agora o influenciador já é uma marca. Todo empresário pode ser influenciador. E daí que a gente tem que começar a mudar a cabeça. Ah, mas eu não vou ser o Whindersson Nunes. E nem queira. Se você tiver 10 mil pessoas te seguindo, qual que é o tamanho do seu mercado? Possível. Começar a fazer essas contas. Ah, se eu tenho mais 10 clientes por mês vindo do Instagram, aumenta em conta o meu faturamento. Para a empresa B2B, uma maravilha. A galera chega e fala para mim, ah, B2B não dá. Eu escuto isso direto, cara. Você precisa vender para 5 pessoas no ano e acabou. Você pode fazer produção de Hollywood se você quiser. Tem um cara que estava comigo que ele fazia placa solar, faturamento de 800 mil. Mais 2 clientes, faturamento de 2 milhões mês, mês, acabou. Caramba. B2B, perfil de 1.200 pessoas. No dia que o cara B2B pensar que a compra dele é completamente emocional, assim como no B2C, ele vai entender que, poxa, eu poderia ter começado antes, talvez. Que é muito o que a gente faz aqui hoje também, né? Cara, a gente está ali se conectando com as pessoas e no fundo do nosso funil existem soluções B2B, né? Milhares de soluções B2B ali. ArcelorMittal, uma empresa de aço que você pega as publicidades deles, é totalmente emocional. Mostra as grandes obras que eles fazem pelo mundo. Eles não chegam e falam assim, a primeira empresa de aço ser 39,5,2, tá? Com três camadas de aço poliestileno revestido, não. É uma coisa da época que fala, velho, esses caras estão construindo estruturas de cidade. Eu quero fazer parte disso. Eles são a cidade. B2B total. E mudando de assunto, assim, uma curiosidade que eu tenho é, cara, você tem um Instagram que hoje é o maior do mercado de marketing digital, de conteúdo de forma geral aí. Como é que você cresceu? Porque a gente fala muito sobre crescimento aqui e eu tenho essa curiosidade de entender, cara, aconteceu algum spike em algum momento da sua história? Eu nunca viralizei. Não? Porque eu nunca busquei viralizar, porque atrai o público errado. Como eu cresci, análise de dados vendo qual tipo de publicação me trazia mais seguidor. É só repetir. você fez isso sistematicamente. Sistematicamente. Incansavelmente. Daí eu fiz um crescimento de... A galera cresce tão devagar nessa área, né? Eu cresci, se não me engano, 600 mil em um ano fazendo isso daí. E daí entendendo o que o algoritmo entregava também. Então tinha uma época, por exemplo, que se você tivesse salvamento acima da média, isso era recomendado no explorar. Então era só você ter a capacidade de fazer salvamento acima da média. Só. Pum, pum. era um atrás do outro. Daí você é 2 mil, 3 mil seguidores no dia. É matemático. Porque quando você entende o que o Instagram ou qualquer rede social está vendo, quais sinais são importantes para ele para te distribuir também, porque crescimento em rede social, quem acha que é só compartilhamento, não é. O grande crescimento nas redes sociais é a recomendação da própria rede social do seu conteúdo. É ela dentro da própria rede indicando para novos usuários. Por isso que a galera pirou no TikTok, porque o TikTok até hoje é uma grande recomendação. Você praticamente não vai na parte das pessoas que você segue, é só no For You. No For You é uma mistura de quem você segue ou com a maioria que não te segue. Ou seja, é um perfil de recomendações. E por que que hoje está mais difícil crescer de ter seguidor no Instagram, por exemplo? A gente tem que mudar a cabeça o que é o crescimento. Porque ele está fazendo um jogo que o YouTube fez há uns 5 anos, pelo menos, que é tirar a importância do seguidor e colocar a importância do consumidor do seu conteúdo. Então, você consome YouTube? Sim. Se você entrar na sua home hoje, vai aparecer mais conteúdo de quem você é inscrito ou não inscrito? Mais de quem eu sou inscrito. O meu é só de quem eu não sou inscrito. Por quê? No YouTube, se eu fico 28 dias sem pelo menos dois pontos de contato com quem sou inscrito, eu paro de receber aquele conteúdo. Tá. Então, quem eu era inscrito, como eu uso o YouTube desde 2005, mais ou menos, não, 2011, eu uso 2011, uso conteúdo, consumo desde 2011, 2010, 2011. O que que acontece? São canais muito antigos que eu não interajo mais. E perde a relevância. Eles chamam de, eu sou um legacy subscriber. Um inscrito. Um inativo, né? É. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar. Comecei a jogar tênis. Tênis, final e US Open. Aí, eu quase dormia ouvindo café filosófico. Eu não sou inscrito em nenhuma dessas paradas. Você abre o meu feed do YouTube, é só isso daí. Não tem uma pessoa que eu sou inscrito. É que provavelmente você consome as pessoas que você é inscrito. É que agora, eu entendi sua pergunta. Na verdade, o que aparece pra mim ali é mais ou menos aquilo que eu tive contato recente, que eu busquei. Mas não necessariamente eu sou inscrito nesses canais. É geral que não é. Normalmente são conteúdos que você teve pelo menos dois pontos de contato recentemente. É o que eu tô estudando. assim, ah, puta, eu gosto de estudar pra caramba. Aí, eu vou lá e pá. Como tirar um prego de não sei o que da parede. Aí, vem mais conteúdo. E qual que é a importância de você ter inscritos no seu canal? E o Instagram, aos poucos, tá virando isso. Entendi. E quando você pega o feed, hoje em dia, antes você apareceu no Explorar, só que pouca gente ia pra explorar. As pessoas, elas consomem muito feed. Quando você vai no feed, a cada três postagens é uma publicação sugerida. E cada vez mais. O Twitter também tá assim. E aí, o que que acontece? Se eu te sigo, só que naquele dia, nas publicações sugeridas, apareceram dois, três concorrentes seus e eu interagir, no dia seguinte eles vão aparecer de novo e vão aparecer mais. Até um ponto que quem eu sigo não aparece mais pra mim. Entendi. Daquela área. Então, a gente tá vendo também essa... esse movimento de você pensar em perder essa... esse orgulho, né? De ter vários seguidores. e entender o alcance e o grau de engajamento e de vendas independente dos seguidores. Ainda não estamos nesse momento, mas eu acredito que o Instagram tá indo pra esse lugar. Porque às vezes o seguidor vira uma métrica de vaidade, assim. Tipo, ah, você tem muito seguidor, mas você não tem aquela... De validação. E assim, o número importa. O número abre porta. Lógico. Eu e a Dana, a gente foi o maior canal de viagens do Brasil. Chegava em qualquer lugar do mundo e falava, eu queria filmar aí e tal. Falava, ah, o meu canal tem tantos inscritos. Nunca ouvimos um não. Ah, é? Tipo, não, por favor, venha, senhor. Não sei o quê. Número importa. Número abre porta. A gente não pode achar que não. Mas se o seu trabalho não tem a ver com os números, você é um empresário, você não precisa ficar abrindo porta de lugar, isso é muito um trabalho de um criador de conteúdo que precisa de outras marcas. Quando você tem sua própria marca, você tem que sentar a bunda na cadeira, trabalhar e analisar número como gente grande, não como adolescente vaidoso. Então, eu acho que essa é uma preocupação do líder que está ali tocando o crescimento dos seus canais sociais. Paulo, você tem alguma comunidade? Você cria comunidades de alguma forma? Na real, eu tenho uma comunidade própria. Fiz uma rede social própria para todo mundo que é meu aluno. De todas as áreas. Como que funciona? Eu tenho tipo, eu tenho uma newsletter, não tem uma newsletter, tem uma casa de análise do mercado de conteúdo. Então, que nem tem no mercado financeiro que te entrega análise de empresa, etc. Eu faço análise de estratégia junto com uma ferramenta que eu falo qual que é a temperatura do algoritmo, o que está bom para fazer no dia, se é engajar, crescer ou vender. A partir de conexão com a API direto e com esse trabalho com os dados dessa massa crítica para entregar o que está acontecendo no algoritmo hoje. Então, a gente fica sempre tentando nos vendar o que está acontecendo no algoritmo nessa comunidade e entrega saídas para as pessoas. Mas isso daí é casa de análise. Se você não entende muito de conteúdo, você vai ler ali a casa de análise e você precisa ter um pouco mais de conhecimento. Então, nessa comunidade você tem essa parte, você tem a parte do superpoder, que é onde você, de fato, aprende a pensar em todas as técnicas, porque tudo tem técnica. O superpoder é o seu curso. É o meu treinamento de marketing de conteúdo focado em Instagram. Por que focado em Instagram? Tem 120 milhões de brasileiros, YouTube é muito difícil para o empresário começar a fazer, TikTok não vai até o fundo do funil. Então, é a rede mais simples de fazer, que tem vários tipos de linguagem, que você pode se adequar e mais rápido de você mudar resultado. Ah, não deu certo, eu pego aqui a métrica, eu otimizo aqui, isso aqui para de fazer. É uma rede muito dinâmica de fazer e tem um público comprador até o final do funil. Então, lá dentro tem essa parte de caixa de análise, tem essa parte de marketing de conteúdo e tem a parte que a gente está montando de mercado de trabalho, de pessoas que estudaram comigo para oferecer o serviço para os empresários depois. Pô, isso é legal. Então, para o empresário que está lá, ele pode entrar na comunidade ou ele tem que ser aluno também? Tem que ser aluno, porque eu não acredito no empresário que não sabe conversar com o cara. Porque é como se o cara estivesse falando Esperanto, você não fala Esperanto você vai ficar perdido. E aí, se você tem acesso a todas essas áreas, tem todas as abas, se não, você tem a aba que você é um fórum mesmo, é uma comunidade que é tipo um fórum, que lá você tem networking, troca de ideias, análise de dados, gamificação com toda a galera. Então, é bem, bem rico. A gente fez, acho que a gente lançou no final de 2022 e a ideia, todas as coisas que eu falo de marketing de conteúdo, é deixar cada vez mais robusto em relação a ferramenta de tomada de decisão. Como um SaaS, por exemplo, de conteúdo. Você criou um ecossistema lá dentro e ele se, hoje ele se retroalimenta, vamos falar assim. Exatamente. E se pudesse falar assim, cara, tipo, o que eu fiz para funcionar uma comunidade de verdade? Eu estou estudando bastante sobre comunidades ultimamente, a gente tem algumas aqui, a gente tem hoje duas comunidades bem fortes assim, mas o que você acha que conecta as pessoas? É esse lance de uma causa ou é mais a sua imagem? O que que atrai essas pessoas de forma geral? Liderança e crenças bem definidas. E depois, liderança e crenças bem definidas que tem que ser traduzidos em ícones, em palavras próprias. Você tem que materializar, não adianta você ter crença, tem que materializar a crença. E crença não é nada muito espiritual. crença é qual que é o seu recorte específico do que você acredita ou não do seu mercado. E se posicionar. E se posicionar. E às vezes as pessoas têm dificuldade disso e eu falo assim, velho, pensa no que você mete o pau na sua área, no mercado. O que você não acredita? Provavelmente sua crença é o oposto daquilo ali. A gente tem crenças, a gente tem opiniões sobre a nossa área. A gente tem que ter a coragem de aplicar elas na nossa empresa para poder mudar a nossa empresa. Às vezes o posicionamento é mudar uma embalagem, mudar um discurso, mudar um tipo de entrega. Não precisa, às vezes, na estrutura do produto ou do serviço. Precisa microafinar o produto ou serviço para se diferenciar. Então as crenças te ajudam a fazer isso. O líder tem o papel de mostrar os caminhos para as pessoas. A pessoa que está vulnerável e não vulnerável é a que precisa chorar. é a que está disposta a colocar a pele em risco. A receber ajuda. Exato. E que está disposta a levar a primeira pedrada na cabeça também. Senão você não é um líder. A gente é líder nas empresas. A gente se coloca em risco. É como se o líder fosse para o mundo externo. Falar com mais gente. E aí a sua capacidade de transformar isso na materialização física. Logo, cor, estilo de comunicação, tom de voz. Isso é importante. Isso é muito importante. E as palavras. iMac. iTV. iTudo. Mac tudo. Isso cria identidade. Isso cria identidade. Porque você passa a ser memorável. É uma construção. O que eu acho que empresários e marcas elas não têm que ter ansiedade. Elas têm que começar com o básico. Que é pensar nas suas crenças. Pensa no que você é diferente e começa a fazer conteúdo ruim. Ali você vai começar a descobrir sua identidade. Ali você vai começar a descobrir seu tom de voz. Ali você vai começar a descobrir o que te deixa mais confortável. Você vai aprender a analisar métricas para começar a orientar melhor o que você faz. E assim, o melhor ingrediente de todos. Tempo. se você é uma pessoa que está muito confusa com o seu próprio branding, você provavelmente já não é uma empresa que está faturando rios de dinheiro em 2023. Pode estar... Ah, Paulo, eu faturo muito. Mas está num teto que você não está conseguindo passar. Então, você já não está funcionando o seu conteúdo. Você já não está funcionando, o que você tem a perder? Comece a trabalhar ele. Dá uns 4, 5, 6 meses. Dá tempo para você começar a colher resultado daquilo ali. Mas começa agora. Animal, cara. E hoje, para essas pessoas adquirirem esse programa, esse treinamento, está aberto ou você faz lançamentos distintos? Eu faço lançamentos distintos. É melhor me seguir. Melhor lugar, arroba paulocoenca. E aí, de vez em quando eu falo o que está acontecendo. Arroba paulocoenca no Instagram. Exatamente. E nos outros canais também. Nos outros canais também. É tudo paulocoenca. Eu tenho até no Pinterest, mas eu gosto de focar muito a energia. Então, vai lá no arroba paulocoenca. E de vez em quando eu abro. Tem vezes que eu abro coisa específica para empresário também. Então, tem bastante coisa diferente. Boa. Paulo, quero muito te agradecer pelo seu tempo. Cara, isso aqui foi uma aula. Acho que a gente teve um episódio bem... Cara, a gente cobriu muita coisa aqui que vai ser muito relevante Você já começou me colocando na inteligência artificial. Vai lá, vai para o fogo. Esse era o fogo. Queria ver a sua opinião. A gente está falando muito de inteligência artificial e está no hype, cara. O pessoal está muito interessado. Cara, brigadão. E estamos aí à disposição para o que você precisar a qualquer momento. Valeu, valeu. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Grande abraço e até o próximo episódio do Scale. Tchau, tchau. Tchau.